E aí Avançando para a localização do alvo Controle, perdemos a suspeita de vista. Câmbio Controle, estamos perseguindo a suspeita Câmbio Alguém está vendo o alvo? Alguém O alvo está bem ali Câmbio Eu preciso de uma mão aqui Atualizando o software de reconhecimento facial Vamos deixar mais policiais de prodigão Câmbio Controle, em perseguição Câmbio Controle, estou pronta para imobilizar o alvo Cadê meu reforço? Câmbio Acertei um tiro Controle, segue a perseguição ao alvo Câmbio Estamos chegando Aguarde Câmbio 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 Câmbio